Oi pessoal, dados da União da Indústria da Cana de Açúcar mostram que na primeira quinzena de outubro a moagem de cana atingiu 27 milhões de toneladas. Este volume representa um crescimento de 40% em relação ao mesmo período do ano passado. Já no acumulado da safra, o valor ficou quase 6% abaixo do que foi registrado na primeira metade de outubro de 2021. Segundo o relatório, o aumento significativo na quantidade de matéria-prima processada nesta quinzena está relacionado em parte ao encerramento precoce das unidades produtoras na safra passada devido às condições climáticas que causaram prejuízos severos ao desenvolvimento da planta. Ainda segundo a instituição, neste mês a produção de açúcar totalizou 1 milhão 830 mil toneladas. Já a fabricação de etanol chegou a 1 bilhão 380 milhões de litros. Quer ficar atualizado sobre o que é destaque no agronegócio? Então acesse o portal sba1.com. Até mais!